O programa de aquisição de alimentos, o PAA, auxiliou mais de 110 mil produtores rurais no primeiro semestre deste ano. O governo federal, por meio da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, investiu 540 milhões de reais e atendeu mais de 2.500 projetos. Os estados com maior número de produtores atendidos e também com maior volume de investimentos são São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O PAA funciona assim. O governo federal compra alimentos dos agricultores familiares com preços compatíveis aos de mercado. Estes alimentos são distribuídos à rede sócio-assistencial, cozinhas comunitárias, restaurantes populares e bancos de alimentos, bem como para famílias em situação de vulnerabilidade social. Mais informações sobre o PAA no site da Conab na internet. De São Paulo, Leonardo Meira.